Ainda estamos na semana do dia dos namorados, mas já tem lojista preparado para as festas juninas. Nesta loja de artigos diversos da cidade, há uma variedade em produtos relacionados à data. Nesta outra loja, os clientes têm a opção de comprar por unidade ou em grandes quantidades, principalmente aqueles que montaram quadrilha ou vão fazer arraial. Tem enfeites que vão desde o painel até as conhecidas bandeirolas e balões. Os chapéus têm muitos enfeites, tanto para elas quanto para eles, para crianças e adultos. Tem ainda máscaras, óculos, bandeirolas, opções não faltam e a expectativa de venda dos lojistas é a melhor possível. A gente está aguardando vender melhor esse ano, né? Vamos ver se a gente, por volta de 10% mais ou menos, né? Vamos ver se fica melhor, né? Porque o ano passado foi bom, mas esse ano a gente espera ser bem melhor. A expectativa da gente é de vender bastante, porque nunca sobrou artigo de festa junina nossa. Sempre a gente vende tudo em esgota. Quando chega nos últimos dias das festas juninas, a gente já não tem mais artigo. Eu não sei esse ano com essa crise, mas a gente espera de vender bastante, vender o que a gente tem. É só ir às lojas e comprar os artigos de sua preferência e que vende festejo junino. E aí E aí E aí E aí E aí E aí